Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de biologia. Para quem não me conhece, meu nome é David Soares, me chamo de Rufo. Hoje teremos aula de tecido cartilaginoso, mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like para começar o nosso vídeo e vamos à aula. Tecido conjuntivo especializado. A aula passada a gente falou de tecido conjuntivo de forma geral. Agora a gente vai trabalhar o primeiro, que é o tecido cartilaginoso. Ele mantém uma certa rigidez, mas ainda é flexível. Tipo, a gente pode mexer nosso narizinho, nossa orelhinha. É resistente? É resistente, mas ainda tem uma certa flexibilidade. Só que tem um detalhe, se a gente retirar a cartilagem em si, ela não tem nada ali. Não tem vaso sanguíneo, quem que alimenta? Vai ser esse tecido conjuntivo que é a VSTL. O pericôndrio que a gente vai ver daqui a pouco. Nas articulações, por exemplo, tem um líquido chamado líquido sinovial, que vai ser ele que vai estar nutrindo essas nossas articulações. Porque a cartilagem em si não vai ter os vasos sanguíneos. Qual é a função, então, da cartilagem? Primeiro, como a gente falou, é um tecido que vai sustentar um tecido mais mole. Ele tem uma certa rigidez, então ele consegue dar esse suporte ao nosso narizinho, nosso orelhinho, por exemplo. Reveste as superfícies de articulação para evitar que os ossos fiquem se atritando e o impacto que eles teriam batendo o osso com o osso. Além de facilitar esse deslizamento dos ossos. Isso aqui é uma parte muito louca. Nos ossos longos a gente tem cartilagem, tá? Quanto mais nova você é, mais cartilagem você tem. Então o médico pode dizer, daqui a cinco anos você para de crescer. Por quê? Porque ele vê o tamanho, sabe, mais ou menos o tempo que demora para ela sumir, tá? Enquanto ela existir, há chances de você crescer, tá? E no caso de você bebezinho, lá no embriãozinho, tá? Todo o seu esqueletinho é cartilagem. Depois ele vai ser substituído por ossos, tá? Pericôndria. Como a gente falou, a cartilagem em si não vai ter uma estrutura que vai nutrir ela. Não tem vaso sanguíneo. Mas aí ao redor da cartilagem tem o que a gente chama de pericôndria. Ai que nome estranho, professor, mas relaxa, ó. Peri quer dizer ao redor de. Sempre que você vê no biologuê escôndrio, tá relacionado à cartilagem, tá? Então seria ao redor da cartilagem, tá? E é ele que vai estar ali alimentando a sua cartilagem, tá? Além disso, ali que vai ter congostos. Ai, mais um nome, professor, eu não vou guardar. Lembrando na aula passada que a gente falou que toda vez que você vê cito, quer dizer célula, tá? Então vai ser a célula, acabei de falar pra você aqui, côndoro quer dizer cartilagem, tá? Então vai ser a célula da cartilagem. Além da nutrição que a gente acabou de falar do condócito, ok? Olha mais palavrões bonitas, né? Fibroblastos do pericôndrio, tá? Ondoplasto. Quando você vê plasto, mais um nome pra você guardar vai ser da origem A. Côndrio, como a gente falou, vai ser cartilagem. Nesse caso aqui, mais especificamente, seria assim. O condoblasto dá origem ao condrócito, a célula da cartilagem, tá? Só isso. Não fique mais louco do que você já é, tá? Gente, tem vários tipos de cartilagem. A primeira é chamada hialina. Ela, logo que você morre, ela vai ter uma cor branco azulada e é transparente, tá? Encontrada mais naturalmente no seu narizinho, tá? No seu laringe. Em extremidades das costelas, até aqui assim, você tem osso. Pra aqui, pra cá, é a cartilagem. Por quê? Porque se der tudo certo, você, uma hora, vai respirar de verdade. Como é que você faz isso? Se fosse todo osso, ia ser fixo no lugar. Então, a cartilagem dá essa flexibilidade ao seu tórax, tá? Anéis da taqueia. Esses anéis bonitinhos que a gente tem nessa, isso tudo. Pra que serve ele? Você engole os alimentos. Se der tudo certo. Só que o esôfago, ele passa literalmente atrás do seu sistema respiratório. Aqui, ó. O mais assustador é que você não deve ter pensado nisso. Aqui estão os seus pulmões, tá? Então, vem todo o seu sistema respiratório. Aonde está o seu estômago? Embaixo. Tá? Então, o seu esôfago passa praticamente todo o seu sistema respiratório. Se você tem aquele hábito de engolir o alimento, aquela porção gigante, sem mastigar direito, se não tivesse esses anéis cartilaginosos, ia fechar a respiração. Tá? Então, esses anéis mantêm essa rigidez. Lembre-se, tecido conjuntivo, tecido cartilaginoso. O tecido conjuntivo mais rígido. Então, não tem essa rigidez bonitinho. Tá? Vamos lá. Nesse caso, então, vai estar lá nos discos epifisários. Hã? Lembra que eu falei do crescimento? Aquela estruturazinha fofinha que acontece no seu corpíntimo, tá? E nas perfis das articulações. E vai ser o primeiro esqueletinho. Cartilagem elástica. Tá? Ela vai ser mais amarelada e opaca. Vai estar na epiglote. Hã? Que nome lindo. Isso é uma coisa maravilhosa. Epiglote é isso aqui, ó. Quando você vai... Tá vendo essa região aqui, ó? Quando você engole o alimento... Lembra que eu acabei de falar de esofo? O esofo passa literalmente aqui. Tá? Seu sistema respiratório tá aqui. Então, se der tudo certo, é um buraco, ele vai ser fechado pro alimento passar por ele. Tá? Toda vez que você engole. Se der errado, abre um pouquinho, desce o alimento pelo seu sistema respiratório. Você sai tossindo loucamente pra tentar voltar esse alimento pro lugar que deveria ir. Alimento, água. Tem gente que engasga até com água. Até com saliva. A pessoa tá falando engasgo, mas enfim. Tá? A pavilhão da orelha. Parte externa da sua orelha. Mas também a tuba auditiva interna externa. Tá? Opa! Esses isquinhos aí não era pra tá aí. Vamos lá. Cartilagem fibrosa. Como o nome diz, vai ter mais fibras. Tá? Por isso ela é mais resistente. E aí vai tá num local muito importante do seu corpíteo. Tá? Nos giros interverteais. Tá? Abre os olhos aqui. Você já amassou. Mais relaxa aqui, ó. Vai ser o local de fixação do tendão e dos meniscos. O menisco vai ser essa estrutura aqui, ó. Que a gente falou lá atrás. E essa parte onde fixa, que tem que ser mais resistente. Fibrosa, mais resistente. Tá? Então, ó. A orelha é um local, como a gente falou, que a sua cartilagem não vai ter vaso sanguíneo circulante. Tá? Então, pode dar muitos problemas. Povinho que coloca piercing. Tá? Primeiro, cartilagem tem que ser colocado como piercing. Tá? Até aqui, assim. Beleza. Pode furar na farmácia, tranquilo. Daqui pra cima, que é cartilagem, é piercing. E aí, tem que ser um local muito importante. Por quê? Porque pode dar infecções. E essas infecções podem ocasionar necessidade de cirurgia reparadora. Tá? Então, tomem cuidado. Ah, mas eu fiz ali na praça e não deu nada. Você teve sorte. Já vi gente colocando piercing na praça e depois do coleguinha falar, ah, daqui também quero colocar. Qualquer infecção, qualquer coisa pode causar grandes problemas nessa região. Tá? Olha que coisa linda, pessoal. Pegou todos os pontos que você já não lembra mais, né? Cartilagem e alina, cartilagem elástica, cartilagem fibrosa. Tá? Ai, pessoal, eu não vou lembrar disso. Lembra o seguinte, ó. Fibrosa, tá? Ó. A fibrosa vai ser ligação de tendão. Ela é mais resistente. A da sua orelhinha, que você colocou piercing, espero que no lugar certo, tá? Seria a elástica. E aí, a alina vai ser aquela do bebezinho. Tá? Espero ter ajudado de alguma forma. Quem gostou, dê um like. Foi um prazer estar com vocês. E até a próxima.